Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil? Vamos lá, até agora foram distribuídas mais de 301 milhões de doses de vacinas. As doses aplicadas ultrapassam em 246 milhões, 835 mil. 149 milhões, 211 mil brasileiros tomaram a primeira dose. O número de pessoas que tomaram a segunda dose ou dose única é de 97 milhões, 624 mil. E já a terceira dose foi aplicada em mais de 2 milhões, 121 mil pessoas.